E foi lançado nacionalmente esta semana o documentário boca a boca sobre a condição de saúde bucal dos brasileiros. O filme já foi indicado a prêmios dos festivais de Los Angeles e de Brasília e é uma realização da ONG Turma do Bem que incentiva dentistas a fazerem trabalhos voluntários em todo o país e também na América Latina. Quem conversa comigo sobre o assunto é a coordenadora da Turma do Bem aqui em Santa Catarina, a dentista Vanessa Tizen. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa noite. O que é a ONG Turma do Bem? Como é que ela funciona? Então, a Turma do Bem é uma ONG e dela faz parte o projeto Dentista do Bem. E já faz 6 ou 7 anos que está em funcionamento e já são 6 mil dentistas participando, voluntários no Brasil e mais de 10 ou 11 mil crianças já foram atendidas. Na verdade, não só crianças, mas adolescentes também, porque o projeto envolve crianças e adolescentes de 11 até os 17, 18 anos. E é um projeto que está crescendo muito, está muito, agora principalmente na mídia, por causa do Caldeirão do RUC, que todos os sábados o projeto está presente, auxiliando crianças que precisam de tratamento numa das faixas do programa. Então, o projeto, ele busca cada vez ter mais dentistas voluntários, porque a gente depende disso para atender mais crianças. E cada cidade também tem seu coordenador para poder fazer o projeto ir para frente. Como é que é a participação do dentista? Como é que ocorrem esses tratamentos? É bem simples. Então, o que o dentista precisa é ter vontade de atender. Ele vai selecionar, ele vai escolher o número de crianças que ele quer atender. No caso, 1, ele pode atender de 1 em 1 ou pode pedir 1, 5, 10. Tem dentistas que já atenderam mais de 50 crianças. E você vai adotar. Vai adotar até que complete seus 18 anos. E aí você vai se cadastrar pelo site ou comigo mesmo, pode se cadastrar. E aí vai selecionar o número de pessoas, preencher tudo o que tem e esperar a criança ser enviada para o consultório. Quando a criança entrar em contato, telefonar, faz o atendimento, não pode cobrar nada. E tem que ser o atendimento completo. O que o paciente precisa tem que ser feito. Tudo tem que ser feito de forma gratuita e como se fosse um paciente comum. Como é que essas crianças chegam aos dentistas? Então, aí entra o papel do coordenador regional. Por exemplo, eu sou coordenadora de Florianópolis. As cidades precisam de coordenadores. Então, o dentista tem que ser voluntário para isso também. E aí nós vamos em colégios públicos. E a gente faz uma avaliação de todas as crianças que estão nessa faixa etária. E a gente faz um levantamento, um exame sumário. E é jogado tudo no computador em São Paulo. E aí, então, são selecionadas as crianças que têm uma condição bucal grave, que sejam as mais pobres e mais próximas de completar 18 anos. Por que essa idade? Porque é a idade que vai conseguir, geralmente, o primeiro emprego. Interessante. E aí precisa ter saúde bucal para conquistar o emprego, para conseguir se dar bem numa entrevista. E imagino que vocês devam atender, inclusive, pacientes que têm problemas de autoestima por conta da saúde bucal, né? Com certeza. E é isso que o documentário, o Boca a Boca, que foi lançado essa semana no Brasil inteiro, tenta mostrar. Para tentar trazer para o público, para o meio político e a sociedade no todo, a importância que a saúde bucal tem. Porque as pessoas, às vezes, esquecem ou pensam muitas vezes... Até quem tem condições de pagar um tratamento esquece, né, Vanessa? Essa é a verdade. Exatamente. Ou pensa que está tudo bem. Quando não sente uma dor, pensa que está tudo bem. Exatamente. Então, a gente tenta, quer mostrar como está feia a situação bucal no Brasil. Está muito feia, tem muito, são mais de 25 milhões de desdentados. Nossa! 25 milhões. E como é que é a situação aqui em Santa Catarina? Se a gente comparar com o Nordeste ou muito com o interior, claro que o nosso estado está melhor. Mas não deixa de ser bem ruim. Isso a gente vê quando vai nos colégios. Então, é muita criança, é muito adulto, é muito idoso. Todo mundo precisa. E como é que vocês fazem quando o dentista adota uma criança ou duas, enfim, vamos falar de uma em especial? Ela tem remarcadas consultas periodicamente? Ela faz o tratamento e depois daqui a seis meses volta? Aí vai o manejo que o dentista tem com seus pacientes. Ele é responsável até os 18 anos. Então, por exemplo, o meu procedimento. A criança chega, eu faço o tratamento inteiro. Por exemplo, no meu último paciente, precisou fazer um tratamento de canal e eu não fazia. Então, o que eu fiz? Eu falei com uma amiga e aí começa aquela coisa do boca a boca. A rede, né? É. Então, eu liguei para uma amiga e falei, olha, eu participo de um projeto e ela precisa fazer canal. Conversei com ela, ela fez, não cobrou nada. Ela voltou para mim, continuei o tratamento. E o paciente deve ter ficado feliz da vida, né? Exatamente. Aí agora a gente vai para a parte do aparelho. Então, vai assim. Inclusive o tratamento ortodôntico, então. E como é que vocês encaminham esse paciente em casa? Por exemplo, vocês vão atender crianças de sete, oito anos que têm problemas de saúde bucal porque não aprenderam nem na escola e nem em casa. E de repente em casa não tem uma pasta de dente de qualidade, não tem uma escova de dente de qualidade. Como é que vocês lidam com isso? Quer dizer, ela sai do consultório com a saúde em dia, mas volta a cometer os mesmos erros em casa. Essa é uma batalha nossa do projeto de colocar na cesta básica escova de dente, fio dental e pasta. É barato, mas para quem não tem dinheiro é caro. É caro. Então, é uma batalha. Não é prioridade. Como no documentário uma mãe fala, olha, na hora de escolher o pão ou a pasta de dente, eu escolho o pão, claro. Então, a batalha é essa. Por que? Se tem sabonete, por que não tem a pasta, a escova? Então, essa é uma batalha. Os meus pacientes que eu atendo do projeto, eu dou. Porque eu sei que ele não vai poder comprar. Então, é por isso que é o legal, porque parece assim, ah, adotar dez crianças é difícil? Não é. Porque a gente faz o tratamento, leva talvez um, dois meses para tratar, mas depois eu vou educar aquela criança, eu vou ensinar como cuidar, ela vai lá a cada seis meses, eu vou fazer uma proflaxia, uma limpeza e pronto. E dependendo da rede de contato do dentista, ele até consegue com uma empresa farmacêutica, uma quantidade de pasta de dente para ser doada, e depende de cada um, né? É, mas não é fácil, não. Não, acredito. Infelizmente, não é fácil, mas como a gente, cada, porque assim, na verdade, cada dentista vai fazer pouquinho. Se eu atender, se um dentista pegar e adotar uma criança, já está ótimo. Já está fazendo alguma coisa. Porque são seis mil dentistas já cadastrados, então já são seis mil crianças. Se cada um adotar duas, já é mais ainda, então não precisa muito. E são quantos dentistas aqui em Santa Catarina? Pois então, eu não sei falar os números do estado, mas em Florianópolis não chega a dez. São menos de dez dentistas participando. Numa cidade desse tamanho, e não falo só de Florianópolis, da Grande Florianópolis. E o que um dentista precisa para participar? Para participar, primeiro, ele tem que ter vontade, porque ele vai ser voluntário, ele não vai receber nada para isso, né? Quer dizer, vai receber sim, porque eu acho que o que a gente sente de poder ajudar uma pessoa que precisa, talvez a gente ganhe mais do que a própria criança. Mas ele precisa simplesmente preencher um cadastro, né? Pode entrar em contato comigo ou no site. E aí, então, ele vai preencher o cadastro, escolher o número de crianças e esperar que o projeto faz tudo. Ele não precisa fazer nada. A criança vai entrar em contato, vai ser enviada uma carta dizendo o nome, para ele ter certeza que aquela criança é a certa. E a criança vai ligar, marcar e ele tem que tratar, é só. Pois é, já vamos colocar na tela o site, inclusive, para os dentistas entrarem em contato, turmadobem.org.br. Além desse projeto dentista do bem, a ONG tem outros projetos? Tem outros projetos. Alguns que ainda estão em criação, mas, por exemplo, tem um projeto sobre o barco do bem, eles querem fazer na Amazônia para levar também atendimento nas áreas mais distantes, de gente que às vezes nem ouviu falar em dentista. Também tem uma parte sobre cuidado com os produtos do consultório, né? A parte de saneamento, cuidado... De informação para o profissional mesmo. É, destino dos resíduos que a gente tem. Então, assim, é uma ONG bem séria, já levou muitos prêmios. Assim, o Fábio Bibancos, que foi o criador, que é de São Paulo, ele é uma pessoa incrível e o projeto está de vento em pouco. E me fala do filme, o filme Boca a Boca, chama, é um documentário, foi lançado essa semana com um lançamento simultâneo, estreia simultânea em diversas cidades do Brasil, inclusive aqui em Florianópolis, até na mesma noite o próprio Jô Soares falou do projeto, no programa dele, falou do filme, do que trata o documentário? É, o documentário, assim, ele é muito legal, é um filme muito legal, ele é divertido, mas ao mesmo tempo triste, porque mostra tudo o que a pessoa que precisa do tratamento sofre, então eles comentam o que fazem quando querem rir, não querem mostrar os dentes. Como escondem os dentes, né? Como escondem, então vira até, tu até dá uma risada na hora, mas é triste, mas é um filme muito bem produzido, tem participação da Lugrimaldi, trilha sonora do Guilherme Arantes, ficou um filme muito bem montado e ele tenta mostrar e trazer as pessoas para a realidade. Então, essa semana foi um lançamento, foi uma coisa inédita, que foi um lançamento no país inteiro, sem auxílio de nada, sem cinema, cada coordenador de cada cidade fez, montou... Montou um local para a exibição. Montou um local e chamou as pessoas e foi literalmente feito uma divulgação boca a boca. E esse filme está disponível, as pessoas podem assisti-lo? Esse filme agora, a estratégia inicial foi essa, fazer o lançamento nacional e agora a gente está pensando em como vai fazer para levar isso à população em geral, né? Só quem tem um problema de saúde bucal sabe como ele afeta além da saúde física, a saúde psicológica também e pode comprometer, inclusive, no caso de uma criança, a vida adulta dela, ela pode ter problemas psicológicos para conseguir um emprego, para se relacionar com outras pessoas, então é de fato um trabalho muito importante que a ONG Turma do Bem realiza. Vou deixar os contatos da Vanessa, que é a coordenadora aqui em Florianópolis, 32580402, número de telefone. E o e-mail dela, doutoravanessa, arroba odontobelavista.com. De novo, o site do projeto, turmadobem.org.br. Se você é um dentista, está assistindo ao programa ou conhece algum dentista, sugira que ele acesse o site e pelo menos conheça o projeto, para quem sabe num segundo momento também participar, fazer parte, ser um dentista do bem. Vanessa, obrigada pela tua presença, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Conversei com a dentista Vanessa Tizen, coordenadora em Florianópolis da ONG Turma do Bem.